Olá rapaziada, beleza? Bom galera, faz tempo que eu não trago um vídeo aqui E eu achei um negócio muito legal, tá ligado? E eu quero mostrar pra vocês Galera, eu vou criar um jogo em Python Sem saber absolutamente nada de programação Nada, absolutamente nada Pra quem não conhece, rapaziada Esse daqui, ó Esse cara aqui É o ChatGPT Eu acho que é esse o nome Mas caguei se não for É só vocês virem aqui, ó Chat, eu vou deixar aí na descrição, tá? OpenAI.com Barra chat, tá vendo? Aí vocês vão ter que se cadastrar lá, colocar o número de telefone É simplesão de fazer, tá ligado? Aí aqui, galera, o que que acontece? Eu vou tentar criar um joguinho em Python Coisinha boba mesmo, tá ligado? Sem sequer colocar uma linha de código Quem vai fazer o código pra mim É esse ChatGPT, tá até aqui, ó Tá vendo? Eu vou deixar o link nas descrições aí pra quem quiser, beleza? Lembrando que isso daqui não dá pra fazer isso daqui Isso daqui faz bilhões de coisas, tá ligado? E, cara, eu tô meio viciado nesse negócio aqui Porque eu andei vendo uns vídeos de cara fazendo o jogo Em Unity Cara fazendo o jogo No... No outro lá na Engine Caramba, cara Eu esqueci o nome agora Que dá pra fazer também, entendeu? Então, cara, vocês não tem ideia o que que dá pra fazer isso daqui Bom, vamos lá Desculpa aí O que que a gente vai fazer aqui? Eu vou escrever aqui o que que eu quero, tá? Quanto mais, assim, é... Mais... Como é que eu posso dizer, cara? Mais especificado do que você escrever Mais detalhes Mais ele vai entender Então eu vou colocar aqui, ó Crie um script Em Python Opa Deu um jogo simples Beleza Aí eu dou um Enter Aqui ele vai pegar pra mim Tá ligado, ó E ele vai fazer o código pra mim E, detalhe Ele coloca aqui, ó Mostrando pra mim O que que... Cada função que ele coloca Tá vendo aqui, ó Aqui é uma função Aqui é uma variável Aqui é outra variável Outra variável Então isso daqui é bom Até pra quem não sabe E quiser aprender a mexer Você pode usar esse site aqui Pra fazer esse determinado tipo de coisa Tá? Dá pra fazer muitas outras coisas ainda Além disso Bom Aqui é o seguinte Ele tá mostrando pra mim O loop do jogo, tá? E se você ganhar Ele vai colocar aqui, ó Parabéns Você adivinhou o número Em player tries E tipo Tantas tentativas Entendeu? Ó Esse é um script simples De um jogo Onde o computador Gera um número aleatório De 1 a 100 O jogador tem que tentar Adivinhar qual é O jogador informado Se o número tentado É maior ou menor Quer dizer Se você colocou Ele deu um número lá Se você colocar 100 Por exemplo Ele vai te falar Se é menor que 100 Ou maior que 100 Tá? É... Do que o número gerado Tá vendo? Pelo computador E a quantidade de tentativa É compatibilizada É contatibilizada, né? Contar... Vocês entenderam Deu um nó na língua aqui Quando o jogo acertar É exibido uma mensagem De parabéns E a quantidade de tentativas E agora Como é que nós vamos usar Esse script aqui? O que eu vou fazer? Vou vir aqui Vou abrir aqui O meu... O meu IDE Do Python Aqui embaixo, ó Vou vir aqui Abrir o IDE Beleza? Vou vir aqui Vou abrir um novo File new Tá? Esse cara vai abrir pra mim E eu vou salvar Esse cara aqui já Vou salvar com... Sei lá... Game, vai GamePie Pronto Beleza E vou salvar esse cara aqui Aí o que que eu faço? Volto aqui no site Copio esse código Tá? Tá copiado já Vem aqui de novo No meu IDE E jogo esse código aqui, ó Colo ele aqui Já vai bem dizer Tá funcionando, galera Se eu apertar um F5 agora, ó Ah, ele perguntou Se eu quero salvar, claro E aqui ele já começa pra mim Adivinha o número de uma senha Vou colocar 25 Por exemplo Ó O número é maior Então vamos colocar 55, vai Ó, o número é menor Então vamos por 45 O número é menor Vamos por 40 O número é menor 39 O número é menor 35 Eu já tinha colocado 35? Não O número é menor 32 O número é maior 33 Parabéns Você adivinhou o número Em 8 tentativas Maneiro, né, galera? Muito maneiro isso daqui E fora isso, galera Dá pra fazer milhares de coisas Tá ligado? Cada vez que você criar um new chat Aqui, ó Você pode fazer uma coisa diferente Eu vou apagar esses caras aqui Eu vou apagar esses caras aqui Porque eu não quero ele Não quero ficar Tipo, usando muita memória Porque ele tem O servidor dos caras Como é muita gente que usa De vez em quando Dá uns pau aqui Tá ligado? Então vamos nesse novo chat Vamos ver uma outra coisa aqui Vamos supor que eu tenha Eu quero fazer Um personagem andar no Unity Então o que eu vou fazer aqui, ó Eu vou falar pra ele, ó Crie Um É O script De um player Andando No Na Unity Pronto Vamos ver se ele já entende aqui, ó Que é aquilo que eu falei pra vocês Ele tá sobrecarregado Ele demora um pouco Ele fica procurando Para criar o script Um player andando Você pode seguir os seguintes passos Um Abra o Unity Cria um novo projeto Dois Crie um objeto Para representar o seu personagem Como cubo ou esfera Adicione componentes Do rig de body Ao seu objeto Ou personagem Isso permite Que ele seja afetado Por forças físicas Como gravidade Crie um novo script Em sua pasta Aste E chama de Player Movement No script Você deve utilizar Input JetAxe Isso é pra quem manja, tá Para ler os valores Entrando de ó Com o movimento Pra frente e pra trás E aqui ele tá criando Pra mim, galera O script que eu pedi É porque eu não sei Mexer muito bem no script Tá ligado Mas se eu colocar Esse pequeno script Aqui Lá no bagulho Lá Ele com certeza Vai funcionar Só que ele tá fazendo Em várias partes E mostrando pra mim Pra que que serve Utiliza esses valores Para calcular a direção E a velocidade De movimento Do personagem Isso pode ser feito Utilizando a classe VectorTree Tá vendo lá Utiliza o método AdForce Para aplicar Tá vendo Tudo isso daqui Galera Ele tá me explicando Como é que faz E se eu for pegar Esse negócio aqui Criar um script Colocar no meu player E colocar isso daqui Tudo junto lá O boneco vai andar Pra mim O meu player vai andar Ó Tá vendo Ele tá falando aqui Um exemplo Como criar um script De movimento De personagem Na Unity É importante lembrar Que há muitas maneiras De fazer isso O que você pode precisar Ajustar o código De acordo com a necessidade Específica do seu jogo Tá vendo Então ele criou Aqui pra mim E é certeza Galera Porque eu vi o vídeo Eu vi os caras fazendo Se eu copiar Esses caras aqui Jogar no Unity Ele vai tá funcionando Claro que Você tem que colocar O que ele pede aqui Dentro do Do seu jogo Tá Pra poder fazer ele funcionar Não é simplesmente Colocar o código lá Que ele vai criar O personagem E tudo mais Não Você tem que criar Primeiro O O A base do jogo Tá Ele só tá criando Pra você aqui O script Que você vai colocar Pra ele andar Tá bom Então esse aqui É um videozinho rápido Galera Se vocês quiserem Eu até trago mais Falando sobre esse negócio aqui Porque ele Meu Ele é Cara O Google Que não abre o zóio não Porque eles vão acabar Perdendo muita audiência Por causa desse cara aqui Porque Esse cara aqui Você consegue fazer Vários tipos de perguntas Vários Mas vários Vários e vários Tá bom Se vocês quiserem Deixa nos comentários aí Que eu trago mais Esses carinhas aqui Tá bom Então é isso aí rapaziada Fiquem com Deus Super obrigado a todos Que assistiram esse vídeo Até um próximo vídeo Se Deus quiser Tô indo nessa E fui